Falta em cima do Diogo Acosta. Falta para o comercial que tem pressa para a cobrança. Pelo menos contas, o time vai voltando a perder na competição. Não vence agora há sete jogos o comercial. Leandro Camilo. Sidney. Passa pelo Fernando. Vai entregando para o Rossato. Dominou ali o Rossato. Toca na esquerda. Vem trabalhando bola o comercial nesta sequência. E segunda etapa. Um bom segundo tempo. Luiz Augusto. Você vê o combate ali. Sobra do Woodson. Sidney. Bela finta em cima do Paulo Roberto. Vai jogando na esquerda de novo ali para o Rossato. Vai fazer o cruzamento na grande área. Toca André Storga. Vai aliviando o perigo daí. A complementação da jogada. É do Fernando aqui para a esquerda. Lincoln. Fabão chega. Comete falta. Agora o Arthur marca falta para o comercial. Para o Bragantino. Vai mudar. Vai mudar o comercial. Última alteração da equipe do comercial. Tudo ou nada agora para o Geninho. Sai com a camisa 6. Do lateral esquerdo do Rossato. Entra mais um atacante com a 17. Jailton. Muito bem. Está entrando portanto o Jailton. Mais um atacante. 17. No lugar do Rossato. Vai deixando o time 100% ofensivo aqui em Bragança Paulista. Paulo Roberto. Tocou mal ali pelo meio. O torcedor agora ficou bronqueado. Sobra de bola do comercial. Sidney. Fabão. Ricardo Conceição. Faz o giro e encontra muito, mas muito bem ali a descida. O Jailton. Chegou já na recuperação André Astorga. Patrick. Tentou o Romarinho. Antecipação do Camilo. Vai descendo o comercial. Toque de bola do Jailton. Tocou para o Hudson. Já recebeu de novo o Jailton. Mais a finta curtinha ali em cima do Serginho. Diogo Acosta. Paulo Roberto fica com a sobra. Vai tentando armar o contra-golpe agora com o Fernando. Na velocidade do Camisa 10. 33 de jogo. Fernando. Romarinho. Fernando. Escapou Paulo Roberto na esquerda. Condições de jogo. Lá vem ele. Ajeitou. Lincoln pediu. Tocou no meio. Romarinho. Ninguém chegou. Fernando apareceu. E tocou para fora. Longe do Alex. Estaduais 2012. Aqui. Você é o dono do jogo. Novo Clearman. Campeão brasileiro contra caspa, coceira e oleosidade. Vai Jailton. Vai Jailton. Vai tocando aqui na direita para o Sidney. Vem o comercial. Sidney faz o levantamento. Toque nela, Rafael. É a complementação da jogada do Luiz Henrique para fora pela linha lateral. O futebol tem coisas curiosas. O comercial tem um centroavante. O Diogo Acosta, o número 9, que não chutou uma bola a gol até agora. Enquanto que o Lincoln fez dois gols e é o número 9 do Bragantino. Há vai ele, autor do gol do comercial. Faz o levantamento de perna esquerda. A bola vai saindo do outro lado. E apenas um arremesso manual para o Bragantino. Tem pressão que o time do comercial cansou um pouco, viu? Depois que sofreu o segundo gol. Se esforçou muito para empatar a partida. Você vê que o Há vai sair do outro lado. E o Newton apareceu sozinho. Não surgiu ninguém para tentar auxiliá-lo. Ele estava entre três jogadores do time do Bragantino. Vai lá para a cobrança do arremesso Bragantino. O comercial faz uma marcação ali sob pressão. E na frente, a falta em cima do Fernando. Vamos dar uma olhadinha naquele entreveiro entre o Newton e o ápito da partida. Vamos ver, olha. O Newton, ele vai seguindo ali com a falta. E na sequência... Veja aí, olha só um empurrão do Antônio Rogério Batista do Prado no Enilton. Ele tem que ser... Duas vezes. O árbitro também tem que ser advertido pela comissão de arbitragem. Porque ele partiu para cima do jogador que, claro, queria diverti-lo porque, impensadamente, retirou a bola das mãos do adversário. E olha que o Enilton se conteve ainda, hein, Edmar? É verdade. Tem jogador muito mais esquentado que faria bem diferente. Olha o Jailton. Vai lá o comercial de novo. Vai buscando um empate. Jailton, perto da direita, ajeita de calcanhar. Sidney colocou para fora a linha de fundo. Só tiro de meta para o Bragantino. Estaduais 2012. Aqui, você é o dono do jogo. Brahma, o sabor do futebol. O Bragantino vai somando mais três pontos, chegando a 18 na tabela de classificação após o cumprimento deste seu décimo primeiro jogo. Olha o Roberto. Lincoln. Fernando. Ajeitou, puxou, perna esquerda. Pode bater para o gol. Para fora a linha de fundo. Boa trama do Bragantino. O Fernando é que não foi feliz da conclusão. É apenas tiro de meta para o comercial. Tinha-se a impressão que o Geninho tinha ajeitado o time no começo do segundo tempo. Realmente, no começo do segundo tempo, isso transpareceu. Só que depois que tomou o gol de desempate, o time do comercial voltou a jogar o seu futebol normal. Vai escapando lá o time do Bragantino com o Patrick. Toma a bola, Patrick. Está valendo. Patrick levantou. Toca nela. Lincoln. Fabão complementa e coloca a bola pela linha de fundo. Esse canteio marca o árbitro. O goleiro Alex ergue os braços, não é? E tem um jogador do comercial caído lá do outro lado. Veja aí quem protagonizou toda a jogada foi o Patrick. Camisa número 18. Vai ter alteração o Bragantino agora, né, Daniel? Exatamente. Última alteração da partida. Sai com a camisa 17. O Paulo Roberto, que entrou ainda no primeiro tempo, entra com a 16. O Wellington vai jogar na esquerda. Muito bem. E não poderia ser diferente. Você ouve aí todo o aplauso para a saída do Paulo Roberto e a entrada agora do Wellington. A última alteração do técnico Marcelo Veiga. Escanteio cobrado. Desvio de Lincoln para fora, linha de fundo. É apenas tiro de meta para o comercial. Uma substituição como essa, normalmente queima um jogador. O Paulo Roberto estava bem na partida. É que o Marcelo Veiga, com toda a certeza, quer se fechar um pouco mais para garantir esse resultado. Só isso, ou só assim, eu posso entender essa mexida que ele fez. O Bragantino que vai fazendo uma campanha empolgante. Não é fazendo o torcedor acreditar que, de fato, o time pode, mais uma vez, ser vitorioso no futebol paulista. O Bragantino que foi campeão em 1990. Retornou depois, em 2006, à Série A1, depois de 11 anos. Ou fora de 1995 até 2006, até exatamente este período. Nesse título de 1990, campeonato paulista. Um dos destaques do time era o Gilbaiano, que agora é auxiliar do comercial. Depois desse campeonato, foi junto do Luxemburgo, que era o treinador para o Palmeiras. É verdade. Melhor momento, de fato, na história da equipe de Bragança paulista, exatamente este ano de 1990. 39, próxima rodada, o Bragantino, sábado, aqui, recebe o Guarani. Olha que jogão vai ter aqui, porque o Guarani também cumpre uma excelente campanha. No momento, é o vice-líder, com 22 pontos ganhos. Faz uma campanha surpreendente à equipe dirigida pelo Vadão. Então, tem Bragantino e Guarani, sábado, 6h30 da tarde, aqui no Nabi Abishedi. Já o comercial tem um compromisso mais complicado, pega a ponte em Campinas. Olha o Patrick, levantamento feito no meio, desvio do Romarinho, vai para fora, linha de fundo. Outra grande chance desperdiçada pelo Bragantino. O baixinho Romarinho. Veja aí, o Patrick de novo lá pela direita, ele faz o levantamento, Romarinho. De cabeça ali, está gostando, né, de fazer gol de cabeça. Fez um dos gols do Bragantino no empate com o São Paulo, né, Demar? É, e o Patrick é um jogador que entrou e relembra aqueles ponteiros autênticos, né, que sabem triblar e sabem cruzar. Pena que não tinha ninguém para completar a jogada para o fundo do gol. Tivesse o Lincoln no primeiro palco, talvez o gol tivesse acontecido. Vamos à reta final deste jogo aqui em Bragança. 40 minutos, dois para o Bragantino, um para o comercial. Romarinho. Abusado, Romarinho, lá vai ele, perna direita, direita, para fora, linha de fundo. É apenas um tiro de meta, lembrando que esta décima primeira rodada do Campeonato Paulista, hoje ainda terá às 10 da noite, Corinthians e Catão do Vence no Pacaembu. E também 22 horas no Gilberto Lopes, em Lins, Linense e Palmeiras. Amanhã, a rodada se completa com São Caetano e Oeste, São Paulo e Guaratinguetá, 7 e meia da noite. Olha o Lincoln, para cima da zaga do comercial. E o Fabão vai ficando com ela. Fabão, tocou o Hudson. Jordão está descendo lá para a esquerda. Já trabalhou ali com o Jailton. Este é o Woodson. Vai para a bola, Woodson. Devolve atrás para Luiz Augusto. Linha de fundo, buscando o Woodson. Limpo na jogada, Jailton. Vai ficando com ela o camisa 5, o Serginho. Mas o Aptro viu no lance anterior a falta. Ergue os braços ali o Patrick, mas o Aptro marcou a falta para o comercial cobrar lá pela esquerda. 41. Segue ainda o jogo franco aberto. O levantamento na grande área, o desvio do Leandro Camilo. E na sequência, o impedimento do Diogo Acosta. É um resultado definido? Ou este jogo não nos possibilita afirmar isso, Edemar, quando a gente confirma de novo ali o impedimento no ataque do comercial? Eu não costumo ficar em cima do muro, mas acho que está garantida a vitória do time do Bragantino. Teve as melhores iniciativas. Joga melhor do que o adversário. Teve lances esporádicos. O comercial para chegar até a virar o placar quando a partida estava empatada. Mas nesse instante, se pode afirmar que o Bragantino é o vencedor da partida. Domina Fernando. Toque de calcanhar aqui atrás para o Wellington. Perdeu. Vai respondendo na velocidade com o Sidney. Diogo Acosta. E agora no peito. Vai tocando na descida do Luiz Augusto. Invade Luiz Augusto. Marcação do André Astorga. Falta marcada. E vai sobrar cartão para o capitão do Bragantino. Segundo cartão amarelo do Bragantino. Vamos ver de novo. Olha aí. Ia descendo o Luiz Augusto. O André Astorga chegou cometendo a falta. Por outro ângulo. Veja aí. Aquela tradicional tesoura. Edmar. Para mim ele pegou na bola. De qualquer maneira. Errou na bola. Raspou na bola. Chutou a orelha na bola. E o árbitro. Acho que foi exigente demais. Em marcar a falta. De toda forma. Veja aí. Uma falta perigosa. O capitão Fabão está ajeitando. Veja aí. Uma conferência de jogadores do comercial. A preocupação não poderia ser diferente do goleiro Rafael. O comercial tem uma grande chance. Tem o Fabão perto da bola. Tem o Luiz Augusto. O paciente também. Posicionando-se para a cobrança. É uma chance importante para o comercial no finalzinho deste segundo tempo. Já passamos de 43. Toda a preocupação da defesa do Bragantino. O técnico Marcelo Veiga da torcida. Porque é falta perigosa. E o árbitro vai ali conversando com os jogadores. Tanto do comercial como do Bragantino. E aquele empurra, empurra na barreira. Luiz Augusto e Fabão. Autoriza o árbitro. Para a bola Fabão. Ouve desvio. Escanteio. Veja aí. Lamenta Fabão. Bateu muito bem a falta. Vamos ver por outro ângulo. Olha aí. O desvio no próprio Astorga. A bola vai pela linha de fundo. Mais um escanteio. Aliás, tinha o endereço certo. Se não tivesse sido deseada. Com toda a certeza o gol de empate estaria acontecendo. Três minutos. Vamos ter jogo em forma. O Daniel Moreira Dias. Até 48. Vai para a cobrança o Cine do escanteio. O Atto conversando muito e muito com os jogadores ali dentro. da grande área. Vai para a cobrança do escanteio. O Sidney. Levantamento feito. Bola viva. Tira de qualquer maneira. O Lincoln. O perigo daí. O Lincoln veio dar uma força para a defesa. E deu. Pressão do comercial. 45, né? A partir de agora estamos por conta dos três minutos acrescidos pelo Antônio Batista do Prado. Contra a golpe do Bragantino. O Marinho. Patrick. Fernando. Vai para cima, Fernando. Patrick. Na direita. Pode bater. Cortou. Tocou. O Lincoln. Dominou. Bateu. Para fora. Houve desvio. Escanteio para o Bragantino. Veja de novo. Por outro ângulo. Bonita jogada. Patrick. Toca curtinho. Ameaçou bater. Aí chegou o Lincoln. E o Luiz Augusto travou. É esse o canteio. Um jogo eletrizante. Do começo ao fim. O primeiro a este quadragésimo, quase sexto minuto do segundo tempo. Vai z curta!